A dor passa, o amor é permanente. Seja bem-vindo, querido irmão ou querida irmã, ao canal Orações e Canções. Quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje iremos refletir o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 16 a 20. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tão pouco ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. E vou para o junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo. Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Estais discutindo entre vós, porque eu disse, Pouco tempo, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis? Em verdade, em verdade, vos digo, Vós chorareis, e vos lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, Hoje nós continuamos refletindo esta passagem escrita por São João, Que é o discurso de despedida De nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje ele vem até nós E diz o seguinte, Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, E me vereis de novo. Aqui, querido irmão, querida irmã, Jesus fala sobre a sua paixão E ressurreição. Que todos que acompanharão, Que estarão ali junto com o Mestre, Verão ele naquele momento do seu sofrimento E depois já não verão ele mais. Pois ele estará no sepulcro, Estará morto. Mas, pouco tempo depois, O verão novamente, Porque o Senhor ressuscitou, Vive e reina no meio de nós. Com a ressurreição do Senhor, Ele aparece novamente para os discípulos. Por isso, querido irmão, querida irmã, O Senhor diz isto, Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, E me vereis de novo. E é interessante este Evangelho de hoje, Que ao finalzinho dele, Jesus diz o seguinte, Vós chorareis, e vos lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, Mas a vossa tristeza Se transformará em alegria. Querido irmão, querida irmã, Trazendo para as nossas vidas, Como a vida, Ela muda. E muda muito rápido, Como nós temos os altos e os baixos da vida. Faz parte da nossa condição humana. Um dia estamos bem de saúde, Outro dia já não estamos tão bem ainda. Um dia estamos empregado, No outro dia estamos desempregados. Tudo isso faz parte da nossa vida. E quando nós optamos Por seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, Nós temos que lembrar De tudo aquilo que o Senhor nos disse. E o discípulo não é maior do que seu mestre. E assim como o mundo rejeitou, Também irá nos rejeitar. Porém, nós temos que ter A alegria e a fé De que não caminhamos sozinhos. Que o Senhor caminha no meio de nós. Através do Seu Espírito Santo, Ele nos orienta e nos conduz. E esta é a nossa fé. Que em meio às dificuldades, Em meio a sofrimentos, As tribulações, Nós, em nosso Senhor Jesus Cristo, Devemos ficar em paz. A paz, meu irmão, Não é essa ausência De conflitos, De situações, Mas sim, De optarmos, De agirmos da melhor maneira, Quando estivermos Em situações adversas. Reflitamos sempre sobre isso. É muito fácil Estarmos em paz, Permanecermos em paz, Quando tudo está bem. Mas, Quando estamos em meio Às situações adversas, Problemas, Situações graves, Aí sim, Que temos que recorrer Mais ainda a nosso Senhor, Ao Espírito Santo, Que nos ilumine, Nos conduza. E neste momento, Mesmo tristes, Magoados, Nós temos que lembrar Das palavras do Senhor, E permanecer em paz. Percebe, meu irmão, Como que é esta situação? Que em meio às dificuldades, O Senhor nos diz, Para não nos desesperarmos, Para não nos desesperarmos, Mas sim, Para confiarmos. Ele nos diz, A dor é passageira. O mundo vai se alegrar, Com a nossa tristeza, Com a nossa derrota. Porém, O amor dele, É permanente. Basta, Confiarmos na sua palavra, E permanecermos, Fieis, A palavra de Deus. Assim, Querido irmão, Querida irmã, Não importa a situação, Mesmo que seja uma situação mais difícil, Uma situação de profunda dor, Vivamos este momento, Mesmo sentindo essa dor, Mas com fé e esperança, Que a dor vai passar. Mas, O amor de Jesus, O amor de nosso Senhor, É permanente em todos nós. Inscreva-se no canal, Deixe o seu joinha, E compartilhe. A dor passa, O amor de Jesus, É permanente.